A manobra de Heimlich, utilizada para desengajo de bebês, agora é lei e é obrigatória aí, gente, no pré-natal das gestantes da rede hospitalar. Thaís Aureliano tem mais detalhes pra gente, vamos ver aí como é que funciona essa lei. Agora tem uma lei estadual que exige que no pré-natal, tanto as mães que são assistidas pela rede pública de saúde, quanto a rede privada, tenham acesso à capacitação com relação à manobra de Heimlich. Então essa manobra é essencial para desengasgo. A gente não tem muito acesso às informações de primeiros socorros nas escolas, então pelo menos agora essas gestantes vão poder acessar essa informação qualificada já no pré-natal. Hoje ainda é um pouco difícil o conhecimento do pessoal lá fora, né, da manobra de Heimlich, ou desobstrução de vias aéreas pra crianças, né, bebês recém-nascido. Então a gente tá tentando passar um pouco do conhecimento que a gente tem pra o pessoal de casa, pra que no caso de engasgo, popular engasgo, a gente tenha como agir da maneira correta até chegar a um socorro mais avançado. A gente tá aqui com o nosso enfermeiro Célio, que vai mostrar pra vocês a maneira correta de agir em caso de uma criança engasgada, certo? Pois não. Então nós estamos aqui com a criança, de repente ela apresenta aspecto de engasgo, né, com dificuldade de respirar. Você observa a boquinha dela, você consegue observar o objeto que está na boca dela. Caso isso não aconteça, você pega no queixinho dela, pode se pegar dessa forma ou com esses dois dedos. Apoia esse outro dedo aqui na região da clavícula da criança, coloque nessa posição, no braço, e dá leves pancadas na região escapular, aqui nas costas da criança. Você dá um, dois, três, quatro, cinco. Caso a criança, ela venha chorar, significa que ela desengasgou. Caso ela não desengasgue, você apoia a cabecinha dela, vira ela pro outro braço, faz compressões com esses dois dedos no centro do tórax da criança. 1, 2, 3, 4, 5. Ao mesmo tempo que uma pessoa vai fazendo as manobras, a outra liga ao 192 ou ao 193 pra pedir ajuda, você não pode esquecer. Parabéns aí, viu, pra esses profissionais. Excelente, excelente, gente. Isso aí é muito importante que você que é mãe, que é pai, e até a gente, qualquer outra pessoa, saiba como fazer pra desengasgar aí um bebê, tá, gente? É muito perigoso, pode se engasgar com leite, com qualquer outra coisa, né? Mas olha, vamos embora agora falar sobre...